Olá a todos! Isto aqui é o meu kyver. Foram as minhas peças preferidas desde o mar mais pequeno, mar dia a dia e uma gana. Durante o ano foram as minhas preferidas e vou falar um bocadinho sobre elas. Então esta aqui é mais para o mar dia a dia. É que eu uso praticamente todos os dias. É uma Fever. Eu gosto do modelo Fever porque adapta-se a todas as condições para o mar um bocado maior, ela ainda agarra. O mar pequeno ela é rápida também, por isso é boa para todo tipo de mar. Esta aqui é para o mar mais pequenino. É uma Spintech Fever também. O modelo Fever eu gosto dele em todas as condições e para o mar pequeno também é bom. E esta é mais leve, é rápida, passa pelas partes mortas do onda com muito mais facilidade e é fácil de mexer. Eu gosto dela especialmente quando está mesmo quase flat. Pois esta aqui é uma gun. Como podem ver, há um pino um bocado maior que eu. Eu adoro esta prancha, já usei bastante vezes, já parti em sunset. Mas tive de voltar a arranjar porque ela era bem boa. E arranjei e ficou igual. Não me deu nada. Continua a ser ótima. E é isso. É uma pequena. Tchau.